O Cícero falou que hoje é domingo, é dia de fazer bolo. É dia de fazer bolo. A dona de casa tá por aqui, já tá no fogão, hein? É não, eu tenho em casa. O senhor tá melhor do que esse, não? Tá muito melhor. Tá vendo aí, Campo Salles. Essa aqui tá pra os vultos jogar no lixo. Tá não, Campo Salles. Tá trocando o dinheiro, né, Cícero? Eu vou trocar, vou vindo pra Campo Salles. Tá de quanto? Tá 40 reais, Campo Salles. 40 conto? 40 conto. É, 40 conto. Tá, velho, 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 foi quem me vendeu. Ah, menino. Isso aqui tá pra botar no carro do lixo, pra o lixo levar. Tá não, Campo Salles. Tá não, Campo Salles. Eu disse que troca por 40 conto, senhora. Vale 20. Pelo menos vale alguma coisa, né, Cícero? Vale, já dá pra comprar a carne. Olha, já tem 20 conto aqui, pessoal. E as bicicletas, Cícero? As bicicletas tão por aí ainda, Campo Salles. Tá de quanto a pequenininha? Tá 120. 120 conto? Qualquer uma, 120. 120 e as maiores? As 150. As 150 conto. As 150. Promoção do... O chourinho, Cícero. Tem o chourinho. Ajeitadozinho. É, ajeitadozinho. E quem quiser comprar, é só lhe procurar. Só procurar aqui. Todo domingo eu tô aqui no Troca Troca, na cidade de Cupira, Pernambuco. Olha aqui, gente. A partir de 120 conto aqui, ó. Eita que o troca tá pegado. A gente vai girando na pera do Troca Troca. E tem de tudo, rapaz. Olha só. Tem até um som com sombrinha aqui, rapaz. Olha isso. O cidadão tá vendendo aqui a magrela, né, Cidadão? É. Tá vendendo. E quanta a bicicleta? Isso é 200 para vender. 200 conto. Então é o ano dela, Cidadão? Eu não sei o ano dela. É uma bicicleta da velha antiga, né? Eu não sei o ano dela, não. Olha, deve ser umas 79, né? É, mais ou menos. Essa bicicleta é cachimbada, o ano dela é 79, é 80. Achei é cachimbada, né? É, é. Olha, tem um cachimbo ali, pessoal. E você tá pedindo quanto mesmo? 200, 200 conto pra vender. Tem ajeitado. É? Tem um chorinho aqui, não? Tem um chorinho ainda. Tem uma queda, né? Tem, tem, tem. Tem que ter um chorinho pra vender, pessoal. Olha aqui, 200 conto. 200 conto. Tem até espelho, ó, bicho. Olha lá. Tem. Retrovisão. Vai reparar pra cara, né? Vai reparar quem já vem atrás. É importante, né? É. Opa, olha aqui, ó. Quem quiser comprar, tem telefone. Tem. Só tem telefone de contato? Tem, tem, tem. Pode passar? Pode passar. Não lembra, não, né? Não lembra, não, pessoal. Tem que vir aqui a feira. Olha aqui, ó. 200 conto. A gente tá na feira do Troca Troca. Tem de tudo. O cidadão tá vindo até uns pneus aqui, né, cidadão? Bom dia. Eu comprei agora. Acabou de comprar, foi? Foi. Pagou quanto aqui? Comprei, aparei, aparei por 40. 40 conto. Foi. É, foi um bom negócio, né? Usado, viu? É, porque 40 conto é duas camadas de ar. Dois pneus, já dá quanto? Já dá 70. Pagou 40 em tudo. Comprei por 40. E se o camarada botar uns lucrinho? Ainda vindo, a antiga e cinco. Ainda. Já tá vendendo, já? Já tô vendendo. É desse jeito, pessoal. Aqui é a feira do Troca Troca. E ela aqui é a minha mulher. Olha. É a minha mulher. Minha mulher também gosta. Vim pra frente também. Minha mulher. Que ela gosta muito. Qual é? E aqui é a cargueira. Ela vem aqui. O senhor traz ela aqui, é? É. É mesmo, senhora? É. A senhora anda aqui na frente. Tudo bem. Que coisa boa. O seu esposo é um bom marido, né? É. Graças a Deus. Tá vendo aí, ó? É, é boa pessoa. É boa mulher. E Deus abençoe o casal aqui, ó. Olha lá. E o casal vem de bicicleta pra feira do Troca Troca. E esse aqui, ó. A gente vai girando. E o Troca tem de tudo, gente. Olha aqui, ó. Até câmara de ar. Olha quanta câmara de ar. Tá de conta a câmara de ar, Padrão? Ô, amigo. Isso é de cinco, dez contos. De todo preço a gente vende, viu? De cinco contos, é? É, cinco reais. Já tira o camarada do preco. Ih, pô. Tá tudo mais coladinho assim, ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Coladinho já no jeito de trabalhar. Cinco contos? Cinco reais. E esse bichão aqui? Esse relógio, isso é cinquenta contos. Olha, cinquenta contos aqui. O redondo, pessoal. É o relógio. É bom demais, hein? Não é, Padrão? Ele tá dando o redondo seguinte. Eita, rapaz. É o relógio, né? É o relógio. O redondo é esse aqui, viu? Olha aqui. Estamos na feira do Troca Troca. E o Troca tem de tudo, rapaz. Olha, tem até controle remoto aqui. Tem, controle remoto. Aí é trinta. Trinta contos? É, o celulazinho aí vinte. Certo. Fonte aí quarenta. Olha lá. Roteador aí cinquenta. Putar internet, né? É, putar internet na casa. Eita, rapazinha. Aqui tem até o som aqui, ó. Até televisão aqui tem. Televisão. Tá de quanto a TV? Televisão. Televisão agora é desse homem aqui. Já fiz negócio. Já comprei. Aqui é rapidinho o negócio, né? Olha. E a bicha pega até rádio e a TV, né? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 3 e 1, é? 3 e 1. Olha, e aí tem o LP. Cento e cinquenta. E aí, o LP? Vem com os discos, é? Vem com os discos ainda. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar a 3 e 1 aqui, ó. Eita, rapazinha. A 3 e 1 tem deck. É equipada, né, padrão? É equipada. Olha que homem bonito aqui, ó. Ixi, que maria. Olha isso, Brasil. Ele é assim na essência, né? Eu acho que é. Nasceu bonito. Eu acho que ele tava achado demais, hein? Olha, e tem aqui caixa amplificada, rapaz. O troca-troca tem de tudo, viu? Tem até uma cafeteira. Olha aqui, fazer o café, né, padrão? É. E o senhor tá vendendo uma furadeira, né? É, furadeira. A de quanto a furadeira? 400. Olha aqui, gente. Olha a furadeira aqui, ó. A gente tá girando no troca-troca. Olha a churrasqueira aqui, ó. Eita, rapaz. Olha a churrasqueira de João da Veia. Camarada quer fazer o churrasco, né, velho? É, amor. Já tem a churrasqueira? Já tem a churrasqueira. E quanto é aquela bicha, João? É 80 contas. Agora fazer churrasco nesse tempo tá difícil, né, João? Mas tem carne, barata aí no açougue. Tem carne, barata. É. Diz que barata nem nas paredes, viu, João? É. Eu mesmo não. Eita, aqui o João tem de tudo aqui, ó. Tem até uma mala ali, uma bolsa, né? Mala, bolsa, peso. Bebedouro, rambai. Bebedouro. E quanto é os bebedouros ali, João? Ali é de 10 reais. 10 contos. Chapéu de 10. Chapéu de 10 contos ali, ó. É chapéu de vaqueiro, né? Chapéu de vaqueiro. É uma troça. Nem o cinto aqui, João. O cinto é a 5. 5 contos. Tem DVD também, né? DVD é 20 real. 20 contos aqui, pessoal. É. Barata. Pegando tudo, pegando tudo. E esse óculos aqui, João? Esse óculos aqui é a 5. 5 contos? A 5 é a 3. A 3 contos. É. Tem de 3, tem de 5. É o raivão, né? É. E a boneca ali, a Mia, como que é o nome dela? A boneca é 20. É Julieta. É Julieta. Olha a Julieta ali, pessoal. A Julieta tá ali. 20 contos? 20 contos. Vai mais com a cadeira. Ainda leva a cadeira da Julieta, né? Leva a cadeira. Já veio com ele. Olha aqui. Bom, 20 contos aqui a Julieta. E a Julieta já tá de filho, rapaz. Olha isso aqui, ó. Nasceu o filho da Julieta. O troca tem de tudo, né, patrão? Diga, meu senhor. Você tá vendendo carro de mão, é? Vendendo carro de mão é tudo. Tá de quanto carro de mão? Carro de mão é 120 contos. 120 contos? 120 reais. Você tá semi novo o seu carro, né? Primeiro, filho, é. Olha um carro aqui semi novo. Olha lá, olha lá. É a feira do troca-troca. Olha, olha. Eita. E tá de quanto aqui essa caixa, patrão? Essa caixa é 250. Caixa amplificada. É. Olha só, pessoal. Caixa amplificada. E aqui é uma sanduicheira, hein? É, sanduicheira. De assar, pão, de assar o que quiser aí. Carne. A chapa esquenta aqui. É. A bicha é a gás, hein? A gás de mês. Tá de quanto aqui? Pedindo cem contos, mas tem o preço de vender. Cem contos? Cem reais. Tem um chorinho? Tem um chorinho. Pouco, mas tem. Quem quiser comprar é só falar. É. Qual o seu nome? É José Ednaldo Félix. José Ednaldo. Troca-troca tem de tudo. Olha, ferro elétrico. Tá de quanto aqui, patrão? Lula mandou um abraço. Lula lá de Recife. Tá certo. É. Lá de Bombulê. Lula. Um abraço, Lula. Meu patrão. Ei, um abraço pra Lula. A gente tá no troca-troca aqui, ó. Olha só. E já tá saindo até uma churrasqueira aqui, ó. Tem churrasqueira. Gente do céu. É a feira do troca-troca. Senta o dedo no like. E aqui tem o som também, pessoal. Olha o som aqui, ó. Rapaz, aqui o camarada já tem até a caixa de som. Aqui é pancara, né, barulho? É. Verdade. E quanto é uma caixa dessa? Duzentos contos cada um. Duzentos contos é pra escolher. É, pra escolher aí. Olha, o alto-falante ali é pancadão. É pancadão. É tudo de quinhentos e vados, quinhentos e cinquenta. É uma lapada de som, né? Verdade. E tem uns bichão aqui também, né? Tem fora aí também. Do mesmo que tem na caixa tem aí fora. Tá de quanto aqui? Aí tá de cento e vinte. Cento e vinte? É. O senhor tem drive? Tem. Olha aqui. De cento e vinte, oitenta, setenta, sessenta. Todo preço tem ainda. Tem pra todos os bolsos. É, isso. E quem quiser comprar é só procurar. Raimundo. É o seu Raimundo aqui, gente. Olha aqui, ó. Eita, é a feira do Troca-Troca. Olha, eu quero dar um alô pra Recife. Senta o dedo lá e que manda um alô, senhora. Alô, Recife. A família. Tô aqui em Copira na feira do pastel. Troca-Troca. Beijo, filho. Beijo pro pessoal do Recife. Obrigada. Beijo pro pessoal do Recife.